Fala aí, seus safadjonsons, tudo bom? Se inscreva no canal Leezer Gamer, ele tá trazendo bastante vídeo diferenciado lá. Se vocês ajudarem ele a pegar 300 inscritos, eu não vou ir na tua casa, hein, safadjons, que você sabe que eu sou nervoser. Então, vai lá, hein, seu safado. E aí, brabitos, bora que bora com mais um vídeo. Hoje aqui estamos no Viven da Barbie. Ih, rapaz, já foi rodado. Olha a cor do meu carro, galera. Tem que pegar a cor da granola, né, galera? Beijo. Eu fiz o B lá de fundo, tá ligado? Vamos que vamos, rapazes. B de Barbie. Um granulo. Me dê. Nossa, rapaz, que cagada, mano. Deixa nos comentários aí se vocês vão assistir Barbie, mano. Ou vocês vão assistir Oppenheimer. Granulado. Eu vou assistir Barbie. Granulado. Vamos lá, mano. Já começa como naquele picles, naquele granulado. Cês tá ligado que aqui é só Ronaldo e Gaúcho nos vai e vem, né, galera? Tudo safadjonsons. Vamos pegar o caminhãozão rosa, mano. Vamos que vamos, então, galera. Eita, nós... Nossa Senhora. Vai ser como, galera? Estreito vai e vem, mano. Ó. Olha a mitadinha. Agora peidou, mano. Vamos lá, galera. Olha o caos que está aqui, velho. Tá doido. Meu Deus do céu, Berg. Tá daqui, mano. Manobrei o caminhão. Tudo nos conformes, entendeu, meu compadre? Vamos lá, galera. Já sabe a meta de like de hoje. Cês já sabem qual que é, né, mano? Um like, minha vó de cabrito voador. Vamos lá, galera. Vai e vem azul e rosa, né? Que é a cor do Ken e da Barbie, mano. Eu nem assisti, tá ligado? Mas eu só peguei as referências de cores, entendeu? Compartilha pra todos os amigos aí, pra gente pegar 100k. Se todo mundo compartilhar pra todo mundo... Eu dei um beijo no meu microfone aqui, rapaz. Granola. Se todo mundo compartilhar pra um amigo, a gente pega 100k, mano. Drabitamente. Muito obrigado aí a todo mundo que assiste os vídeos, que é fã. Um salve pro Spider-Man. Não, pro Spider-Man. Pro Spider-Broken. E pro Bruno, mano. 123, que é lá do Discord. Tamo junto, meus compadres. Cês tá ligado, né? Então bora furar todo mundo aqui, rapaz. Que aqui é o calvo sujão, mano. Sai fora, mano. Granulations. Pessoal, hoje, esse dia eu tava perguntando aqui. Ah, bem, por que que te chamam de calvo? Por causa da semelhança de calvo, Kelvin. Calvo, Kelvin, entendeu? Ó. Ih, rapaz, ó. Tive que contornar meu microfone. Eita. Tive que contornar. Buguei tudo aqui. Só vibe. Eu gosto muito de vai e vem assim, galera. Eu me inspirei no calor. Ah, metade, mano. Pera aí. Aí peidou, mano. Nossa, velho. Tomei na jabiraca, mano. Eita. Eu me inspirei no vai e vem que eu tinha criado esses dias estreitos. Muito brabo, mano. Entendeu? Fiz uma coisa bem inspirada. Ai, caraca. Vim embora. Gravitamente, meu peixe. Vamos lá, galera. Minha vó de funa. Ai, caraca, mano. Vortei tudo, basicamente. Vai fora, tudo safado. Tá no meio, velho. Nossa senhora. Olha o caos, mano. Que loucura, velho. É isso que eu gosto em vai e vem. Ih, rapaz. Faga a lume, velho. Vai fora. Ai, bicudo, mano. Não vem pra cima. Nossa, cara. 15 anos de curso e o bicudo não vem pra cima de mim, mano. Ai. Opa. Olha, olha, olha. Foi bonitinha a jogadinha, rapaz. Amarela assim? Ô, Chernobyl, mano. Ai, caraca. Vamos lá, rapaz. Chernobyl versus ponta de raça. Qual que é a mais forte, mano? É o bicudo, né? Ou não? Será que não? Veja no próximo capítulo. Vamos lá, galera. Esse vai e vem ficou muito fashion, mano. Meu Deus do céu, Berg. Eu adorei as cores. Ficou muito fashion. Muito granola. É isso que o pai gosta. Ainda não é meu peixe. Aê. Vamos lá, Bruno. Não. Vamos explodir todo mundo que agora é a estratégia do tufão, mano. Que sempre tem, né, mano? Beleza. E se você tá assistindo até aqui, comenta alface, mano. Quero ver quem que tá assistindo até aqui, velho. Até aqui. Tá ligado? Eu já explodi todo mundo ali porque o pai é como. Não é doido aqui o fão, mano. SG. Vai do meio, velho. Acabou o freio, rapaz. Toma. Daqui a pouco vai ter uma surpresinha troll aqui no meio do serviço. Vocês já vão ver. Não vai dar spoiler, né, galera? Sai do meio, mano. Minha avó de Fusca Ronaldo, que é uxa, ó. Tem que mexer aqui na vida real também, mano. Tudo errado. Agora vai ser a trollagem já. A gente vai fazer a pé a corrida agora, mano. Minha avó de cabrito, rapaz, ó. Agora é a hora da divisor de águas, mano. Quem passar disso aqui, explode no mapa, mano. Vamos lá, mano. Confia, velho. Ih, rapaz. Olha o monstro vindo, mano. Estou lá. Ih, caraca, mano. O cara não veio pra cima de mim. E olha o que a gente vai virar agora. Ai, meu Deus do céu, Berg. Não veio pra cima não, hein. Os caras tão humildes, velho. Caraca, veio pra cá, mano. Não era pra acontecer isso, não, galera. Era pra eu me transformar ali. Tá ligado? Mas que bom, mano. Vamos lá. Eita, nois. Tá do meio, mano. Ô, Spider. De armizadezinha, mano. Granulo. Dá um tapinha aqui no popô. Tipo, o cara pra mim voar. Eu tô até camuflado, mano. Ai, tô até camuflado no negócio aqui, né, mano. Não, sai daqui, mano. Nossa, galera. Vai, é segundão. Nossa, velho. Esse é o carro novo. Até esqueci de falar, ó. Um nome mó francês, mó loucão. Tô em primeiro, mano. Que não vai dar o quê, meu peixe? Vamos lá, galera. Deixe nos comentários qual posição você acha que eu vou chegar nessa corrida. Comenta aí no vídeo, galera. Porque os comentários, quando um vídeo tem bastante comentário, ajuda a impulsionar o vídeo pra todo mundo, entendeu? Então comenta aí qualquer coisa. Pode escrever mostarda, tá ligado? Qualquer coisa aí. Ajuda o papi, mano. Eu não quero! Eu adoro esse caminhão, velho. Ele samba igual uma Hilux, mas... Fazer o quê? Calma ali, pão. Vou trolar o Lipão aqui, mano. Safa Johnson. Sai do meio, rapaz. Ai! Não! Sua Barbie Gil! Sai do meio, rapaz. Vamos lá. Eita, não é. Sai do meio, mano. Ai, caraca. Minha vó de Fushka, rapaz. Tudo calculado. Sai do meio, mano. Mano, os caras não estão sujos. O que está acontecendo com o GTA, mano? Minha vó de Fushka, meu compadre. É o Hélio, mano. O Hélio eu conheço faz tempinho já, hein? Das antigas já. Mano, essas lombadas no meio da rua. Eita, não é. Tem de lombada aqui. Eita. Nunca nem vi, né, Moisés? Nossa, os negócios sumindo do nada, rapaz. É culpa da Ubisoft isso aí, velho. Vagalume, rapaz. Aí, velho. Não vai dar o quê, rapaz? Eita, nois. Sai, mano. Ganha, hein, Bravéi. Eu estou em segundão, mano. Sai fora, velho. Quem que roubou minha posição? Uriel, safado, mano. Vagalume. Vou te explodir, mané. Mano, será que vocês imaginam que quando eu estou, tipo, na vida real, assim, eu estou com um gome, tá ligado? Eu falo assim, ô, mãe. Faz um lanche brabito aí pra nós. Grano. Vocês sabem que o bordão do canal aqui é brabito, né? Ih, rapaz. Coitado do Lipão, mano. Agora não vai ser tão sujão. Sai fora, mano. O Diego, olha a mitada, mano. Eu estou sentindo o cheirinho da mitada, velho. Opa, opa. É, pelo menos não caí. Foi bonitinho, mano. Estou em primeira aula aqui, caraca. Estou inspired. Ih, os caras estão focando no Lipão, mano. Coitado do Lipão, galera. Os caras sofrendo aqui a pé, velho. Hello, Dart, Smile, Friend. Vou até ser humilde aqui, mano. Não vou explodir eles, não, tá ligado? Porque eu sou o cara mais limpo do jogo, entendeu, galera? Eu nunca rodo ninguém, entendeu? Você acha que eu rodo alguém? Nunca na vida, mano. Longe de mim, entendeu? Sai fora, mano. Eu não beijei o microfone de novo, rapaz. Eu nunca explodi ninguém. Nunca rodei ninguém, entendeu, mano? Não tem por que fazer isso. Só vou me extra... A vida cobra. Mano, safadjons, agora eu vou rodar também. Furiel safado, mano. Estou em primeiro. Poxa, aqui estava em segundo. Entendi, foi nada. Ah, mano, de ré não, velho. Vamos de ré, então, rapaz. Mentira, vou tentar fazer a manobra aqui, ó. Valeu, Uriel. Me ajuda, velho. Safadjons. Vou ter que resetar, velho. Estou em terceiro, mano. Eu não... Não consigo gravar muito bem. Toma. Só uma lapada, mano. Sai do meio, velho. Agora o caos chegou, mano. Agora eu estou com sangue no zói, velho. O cara está tudo safadjons, mano. Estou em primeiro. Agora eu estou em terceiro. Tomate cru, velho. Vamos lá, sai do meio. Nossa Senhora. Buguei, mano. Eu cabaceei o cara ali. Tomando jabiraca. Mano, vou explodir esse carrinho aqui, mano. Sai. Ih, caraca. Bem na hora que ele se transformou, mano. Mas ficou bonitinho esse vai e vem, mano. Ele ia ser tudo rosa. Mas eu falei assim, ah, não, mano. Estou mó simplão, tá ligado? Estava até cãibrando o zói, velho. Vamos lá, galera. Tudo bem, mano? Toma. Estou lapada. Viu, mano? O Chernobyl é mais forte. Com o bico de aço, ó. Granola. Vem aqui, mano. Que aqui faz academia, meu peixe. O carro, né? Regulation. Mas logo, logo o shape vai estar on, mano. Confia. Tomei um tapa no popote. Sai do meio, mano. Aí. Peguei o cheque. Agora é sucesso, mano. Já estou vendo a linha de chegada. Confia no papi, mano. Vou pegar o carrinho. Ih, cara. Ai. Vagalume. Socorro. Ai. Tudo sujo, mano. Vagalume. Estou em quartão. Ah, mano. Sai fora. Eu sei que vocês comentam. Eu ia chegar em quartão, rapaz. E até pela Jones Forza nos cambitos, mano. Eu confio em tu. Ai, não. 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 Vagalume, rapaz. Que isso? Ubisoft? Que isso, mano? Eu virei o Superman ali. Entendi. Foi nada. Como eu disse, galera. Ah, eu vou pro outro lado. Certamente o caminho vai... Ó, sabia, mano? Tinha dois caras ali. O cara já foi com sangue no Loi pra furar eles, mano. Granol. Vamos lá, mano. Pega o carrinho de Golf, mano. Ó o Vagalume, rapaz. Nossa, olha o Spider safado, mano. Corre, mamamia, mano. Nossa, meu Deus do céu, cara. Não, não, não. Não, não, não. Pega o cheque. Pega o cheque, não. Pega o que é isso, mano? Pega o cheque, velho. Corre, 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 corre. Meu Deus, vai. Pega o cheque. Aê, rapaz. Viu, mano? Naquela hora eu me teletransportei lá pra longe, mano. Tô em terceiro, mano. Vamos lá. Não vou cantar vitória antes da hora, mas sai do meio, mano. Você tá ligado que os caras são sujos. Não, Lipão. Vagalume, não. Vou ter que voltar tudo de novo, Lipão. Safado, mano. Ah, mano. Vagaleite. Ó o Lipão safado aqui, mano. Vagal... Minha vó de Fusca. Mano, o que é isso? Bico do voador. É da doidura que tá acontecendo aqui, mano. Eu tava achando que ia chegar em primeiro. Cês tá ligado que acontece, né, mano? Eu sou o cara mais trollado de vai e vem, mano. Vamo ver, galera. Compare aí com o YouTube... Eita. Com o YouTuber de GTA. Cês vêm como eu sou muito troll. Aí, eu voltei daqui, mano. Bom que daqui eu pego um cheque... Eu pego um nitro, véi. Só que eu não posso errar. Cês já perceberam a safadeza que eu fiz, né? Eu rodei o carro. Tipo, se for rodado com o carro de golfe, você volta do cheque do... Do... De a pé, entendeu, galera? Muito massa. Isso aí, véi. Mas vamo lá, que é o meu terceiro. Ai, meu Deus do céu, Berg. Ronaldinho Gaúcho, mano. Bom dia, meu peixe. Terceirão, galera, confia.